Essa é de concurso. Qual a única palavra que não existe na língua portuguesa? A, B, C, D ou opção E? Bem, opção A. Sessão com S e dois S é uma reunião de S, onde tem reunião tem pessoas, onde tem pessoas no cinema. Sessão de cinema. Sessão com S e Cedilha, basta lembrar de repartição, de divisão. Ano passado teve eleição. Qual a sua sessão eleitoral? Letra B. Sessão com C. O C lembra de C, D. C, D, direitos. Sessão de direitos. Sessão com C e Cedilha pode ser substituído, sem mudar o sentido, por frescura. Logo, essa expressão também existe. Por fim, a única expressão que não existe seria a opção E. A sessão escrita com C, S e Cedilha. Interessante, né? Sabia dessa? Se não, salva, compartilha, envia para os amigos e até mais.